Olá galerinha do YouTube, aqui é o Fale Ana K, pra vocês e com vocês! E galerinha, o vídeo de hoje é 6 tipos de amigas! Será que você é algum desses 6 tipos? Antes, você aí que não é inscrito no canal, abaixa um pouquinho a tela, vai ter um botão vermelho inscrito. Inscreva-se, você aperta nele e se ficar cinza, você já tá inscrito! Não esqueça de deixar o seu like também pra ajudar o canal, comente e compartilhe! Se vocês já fizeram tudo isso, podemos ir para o vídeo! Oi amiga! Oi Ana! Amiga, eu tenho que te contar uma coisa! Pode falar amiga! Eu comprei um presente de aniversário pra Julia! Olha aqui! Lindo né? Nossa amiga, que brega! Nossa, horrível! Ela vai até chorar desse presente brega! Amiga, acho melhor você não dar pra ela não, ela vai chorar! Ah, sério? Tá bom então! Desculpa amiga, mas eu sou sincera! Amiga, quem é essa garota aqui? Deixa eu ver... Ah, essa daqui é minha prima Sarah! Bonita ela, né? Você só tira foto com ela, e não comigo! Ai amiga, não fica assim, é minha prima! Você ainda é minha amiga! Então para de tirar foto com ela, e tira mais foto comigo! Amiga, para de ser ciumenta, ela é só minha prima! Ah é? Tá bom! Tchau! Ai, tô com fome! Eu deveria ter trazido o lanche! Ai, queria brincar com alguém! Ai, deixa eu sentar aqui! Ainda bem que eu tenho esse lanche hoje! Hum, tô com fome! Hum, ela tem lanche! Já sei! Oi Ana! Oi! A gente pode ficar com você no recreio? Pode ser! A gente pode pegar um pouquinho desse lanche? Obrigada! Hum, tô Ana, obrigada! Nossa, vocês comeram tudo! Mas tudo bem! De nada! Oi amiga! Amiga? Tchau! Sabia que eu não deveria confiar nessas interesseiras! Ai não, eu errei! Deixa eu ver se eu tenho borracha aqui! Vixe! Ai, já sei! Vou pedir pra Maria! Ela pode me emprestar! Maria! Oi, Ana! Você pode me emprestar borracha? Eu esqueci a minha em casa! Não! Mas por que, Maria? É rapidinho! Ah, Ana! Porque eu não quero te emprestar! Eu esqueci a minha em casa! Mas tudo bem! Eu vou pedir pra professora! Não, eu errei! Ah, ainda bem que eu trouxe minha borracha! Deixa eu apagar aqui! Ai, que droga! Acho que eu não trouxe minha borracha! Ai, eu acho que eu vou ter que pedir pra Ana! Ana! Oi! Posso pegar sua borracha emprestada? É que eu esqueci a minha! Ai, amiga, eu queria te contar um segredo! Pode falar, amiga! Pode falar que eu bato nessa pessoa! Pode falar! Pode falar nessa pessoa que eu troco umas ideias com ela! Vai, vai! Pode falar! Não, não, amiga! Não precisa! Já passou! Pode falar! Se você quiser contar esse segredo pra mim! Pode falar! Que aí eu vou lá nessa pessoa e converso com ela! Não, deixa! Sem confusão! Nossa, amiga! Você viu aquela Ana? Ela é horrível! Muito feia! Ai, Ana, é mesmo, amiga? Muito chave! Olha ela chegando aí! Oi, meninas! Oi, Ana! Ana, a gente tava falando de você agora! Estávamos falando de você! Que você é muito legal! Que legal! Eu também acho vocês legais! Foi esse o vídeo de hoje! E se você se identificou com alguma dessas seis amigas, agora é sua hora! Do seu jeito! Porque vocês viram, né? Não é legal! Não façam com os outros aquilo que você não quer que façam com você! Bem, pessoal! Foi esse vídeo! E tchau, tchau! E lembre-se do que eu falei! E tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti